E vamos ver agora como foi a prova da agulha no palheiro, pra saber quem será o primeiro a ir para a poça. Você está comigo, você está na Record Nacional e Internacional. Bom, deixa pra lá, vocês viram aí que a prova do palheiro não foi fácil, onde alguém, pelo visto, não demonstrou nenhuma intimidade com a linha e nem com a agulha no palheiro. Nem eu não tenho outra alternativa, a não ser dizer que você, para ela, é a primeira a ir para a poça. Essas são as regras do programa. E com isso, pode sair da disputa por um milhão de reais. Bredão! A gente começa aqui a votação. Você que tem demonstrado ser um cara legal com todos. O seu voto e por quê? Eu estava pensando no dado, porque ele estava fumando cigarro, jogou um cigarro aí no feno, pegou fogo em tudo, sabe? Eu fiquei com muito medo. Mas aí esse outro louco maluco aí, desse hotel, deixou oito comprimidos dele de taja preta cair perto da vaca. As vacas comeram, estão todos doidas. Aí empatou os dois. E quem foi que de fato não cumpriu a tarefa? Ele tem que ir para o ímpar aí dos dois, para decidir, porque está empatado aí todos os dois. Bom, vamos então ao para o ímpar aí de Theo. Pode ser. Eu seguro o microfone para vocês, direto do Itú. Eu quero o par. Eu quero o ímpar. Vou descobrir aí. Cinco e três. Oito, oito, oito. Oito é par? Você ganhou. Oito é par. Oito é meu número da sorte. Oito, eu pedi par. Deu oito. Oito é meu número da sorte, não posso fazer nada desde o começo do período passado. Ganhei. Ok, então vamos... Ouve um roubo aí, alguém me roubou. É verdade, o Theo está certo? O Theo, você que está certo? Eu estou certo, eu pedi par. Deu oito. Oito é par. Ô, Dado, você sabe que com o outro ninguém discute, não é verdade? É verdade. Portanto, se acalme, entenda a situação e sente-se lá, por favor. Portanto, quem vai para a fossa junto com a farela é você, Dado. Eu? Acho uma falta... Sinto o indivíduo ao frio aqui. Acho uma falta de respeito. Acho uma desconsideração das pessoas. Viu que eu sou uma pessoa certa, a pessoa faz minhas coisas diretamente certo. Achei isso um roubo. Achei isso um roubo, eu estou aqui para... Olha, eu vou dizer uma coisa para você, se você se acha roubado, você vai sair daqui e vai até a delegacia de tu, faz um DO, faz um corpo de delito. Não, eu me vingo aqui mesmo dentro da coisa que eu vou, mas vou com satisfeitamente. Ok, obrigado. Bem, já que nós sabemos que farela e Dado já estão na fossa, farela, em quem você vota? Meu voto vai para o Theo. O Theo... E você não olha mais na minha cara, entendeu? Você não fala mais comigo, entendeu? Eu quero mesmo. Você para mim aqui na fazenda morreu, entendeu? Não dá para ver, ok. Calma, calma, assim você está... Atenção aqui, a câmera em mim, por favor. Eu mando silêncio. Silêncio, eu mando e vocês, por favor, me respeitem. Eu tinha que dizer. Eu acho que o seu voto é o Indireta para o Theo, pode ser? Você está querendo dizer com esse gesto que é o Telefone. Theo, Lefone, o Theo. Catei. Qual o seu voto e por que, Beauty? Vou dar meu voto. Eu era uma pessoa aqui que faz muita confusão, que já estressou todo mundo. A casa está extremamente estressada com essa figura mais deselegante. Essa figura está boa disso, para onde? Embora e rápido. Eu vou votar nesse Theo, porque ninguém aguenta ele na casa. Continuando com a votação e quem você vota e por que. Aí mais uma filha de Francisco. O Theo vai estudar, vai ler massa. Ler massa, garoto. Estuda, cresce, entendeu? O Brasil inteiro está vendo aí. A edição está mostrando quem eu sou. Ok, ok, ok. Só uma palavrinha para eu poder ler. Não, não, agora não, agora não, agora não. Vamos evitar esse tipo de briga aqui no programa. O Theo exagera às vezes, mas é normal, ele está sem tomar o remédio dele. Bom, continuando agora com a votação. Sam Boiola, você vota em quem e por que? Olha, eu não gosto de homem bombado. Para mim parece uma rã quando está na piscina. Eu voto nele, nesse bloco aqui do Theo. Eu vou perguntar agora o voto do nosso morador de rua da casa. Mendigo, você vota em quem e por que? Meu voto é do Theo. Fala a boca aí, ô seu mendigo, tio. Não vale o pão que come, entendeu? O quê? Não vale o pão que come, meu. Segura aí, ó. Ok, calma, calma, calma. Jogou para um seco mesmo. Vamos ver com o buraco mais embaixo. Vamos saber a opinião do metrosexual do Curral. Giro, você vota em quem? Eu, Cabrito, vou votar no Theo também, porque aconteceu uma coisa desagradável essa semana quando a gente estava treinando. Pedi uma força para ele no supino, ele não me deu. Pedi uma ajuda na rosca, ele não me deu. E para terminar e acabar com a história, ele tomou todo o meu hidratante de pera. Bem, nós vamos agora ouvir o polêmico Theo. Ele que causou furor dentro do Curral. Ele que causou pânico com as pessoas dentro do Curral. Como é que você se sente nesse momento? Eu quero ouvir você, a sua votação e para quem. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que tudo que eu fiz aqui dentro da casa foi para ajudar as pessoas. O Brasil está vendo. Vocês aí em casa, ó. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. O meu voto, Cabrito, aqui, deixando bem claro, e evidentemente o que eu vou fazer é para o Broca, entendeu? Esse cara aí, agressivo, esse cara sim está trazendo confusão para dentro da casa. Eu não. Eu estava fácil. Ok, infelizmente... Toma o Tarja Preta, da Lua. Calma, Broca. Demente. Calma. Está dizendo da sua boca. Infelizmente, nós não podemos aceitar voto na direção nem na produção do programa. Seu voto está anulado. E continuando com a votação, vota em quem e por que dano esse carro? Aquele gaú, o sorrinho ali. Eu vou votar nele. O Theo. Boa votação aí com o Theo recebendo a maioria dos votos. Jonas, qual o seu voto? Por favor, passa o microfone para o Jonas. E por que? Isso gostoso do Theo. Ok, então aí está o voto do Jonatras para o Theo. Já contava, já contava com o 10 votos de vocês. Afinal, a verdade é que vocês todos são estressados, entendeu? Vocês todos não têm coração, não têm sentimento. Eu queria ler mais duas linhas, por favor. Posso começar, Cabrinho? Por favor. É. Porque se água cai sobre ti, aqui é para vocês. Se água cai sobre ti e ao teu redor está tudo seco. Não te assustes, guri. Pois não está chovendo. É que tu estás debaixo do chuveiro. Para vocês. Ok, muito obrigado. Bom, está aí o público de casa, já pode votar. Vota à vontade. Agora por telefone, SMS, fax, carta, e-mail ou sinal de fumaça. Bem, agora eu vou fazer um pedido aqui, ô Broca. O que é que eu tenho que fazer? Pois não, Cabrinho. Agora você tem que colocar o rebanho da fossa para correr, entendeu? E eu vou colocar a galera para as dependências da fazenda novamente. Então vamos todos saindo. Para as dependências do curral, vamos. Eu vou ficar aqui com o Dado, com a farela e com o Theo, tá bom? Obrigado, meu Deus. Todo mundo. Bom, farela, Dado, Theo, hoje... Tô pronto. Infelizmente, um de vocês vai dançar. Bom, tá preparado, Dado? Com licença. Tá preparado, Dado? Eu estou pronto porque devem é e porque vinha e der. Tanto aqui dentro como lá fora do curral e em qualquer canto desse mundo, desse Brasil, dessa cidade. Estou preparado. E você, farela? Preparada nesse momento difícil de sai ou não sai? Ai, assim, sabe, Cabrito, eu tô louca de curiosidade para saber qual é a repercussão lá fora. Porque a gente fica aqui confinado e não sabe o que tá acontecendo, entendeu? Melhor assim, melhor assim, né? Melhor assim, farela, vai por mim. E você, Theo, já tem algum projeto ou alguma meta caso você saia daqui? Olha, é o seguinte, meu projeto é conquistar o mundo, entendeu, Cabrito Júnior? Conquistar o mundo. Se você já jogou o osso, você sabe disso. É conquistar a Oceania, conquistar a Ásia, a Atlântica. Eu quero construir e conseguir tudo na vida assim, entendeu? Com o meu livro, com a minha família, com o meu amor, com essa vitória que o Brasil todo, que a edição toda fez para eu vencer. Depois da abordação do público dado, você que tem cantado suas músicas sobre o redondo, o relógio, você que tem aproveitado para divulgar o seu CD, não é? Você tem descontado, de certa maneira, ali dentro de um parâmetro, né, de imitação e ao mesmo tempo de sabedoria. Você é dado, fica na casa, você volta para o curral. Troca! Comemora, Dado, você está salvo! Troca! Você está salvo! Obrigado! Valeu! Troca! Vem, dado, Tiribela, voltando para o curral. Eu peço que você saia imediatamente, tá? E volte lá para dentro da casa, no convívio dos outros malucos. Bem, eu agora quero dizer que esses dois bichos que estão aqui, esses dois bichinhos, a linha de abate do curral, Theo e Farela. Farela, você que às vezes demonstrou se irritar com o Theo e vice-versa. E aí a gente chega nesse momento para dizer, Farela, Farela, que você permanece no curral e que você, Theo, está fora do programa! Saí? Eu saí? Eu não vou sair não, querido. Não vou sair, vocês vão ter que me aturar muito. Fundamentado em que você disse que não vai sair? Eu tenho um contrato. Deixa eu ver a prova, Dado. Com a Rede Record de televisão. Vamos, vamos, Zilo. Está aqui, finalmente. O último bolso está aqui, ó. Vai, vai. Esse aqui é um contrato para tu ficar aqui até o final. Boa, velho. Entendeu? Quanto tempo aí na Record? Não, pô, tu vai chegar na final disso aqui. Se Deus quiser, tu vai ganhar um, meu, meu. Desculpa aí, meu, qualquer coisa, entendeu, velho? Fica tranquilo, não, velho. Obrigado por tudo, velho. Ninguém pode tirar o cara daqui, ó. Obrigado. Está aqui o contrato do cara. Ninguém vai tirar o cara. E aqui está o contrato. E não estabelece que tipo de casa não esteja. Pode ser fazenda, curral, estábulo. Qualquer tipo de casa. Hospício, manicômio. Foi mal, mas até o fim. É, eu vejo aqui do parágrafo que ele citou que realmente... O contrato de empresa cuja atividade é a área artística. Realmente o contrato dele aqui, ele... Você está falando a verdade, velho. Falando a verdade, você permanece no curral. Infelizmente, para o sufoco, não é? Para o infortúnio de todos os psiquiatras de plantão que estão aqui no curral. Então quem sai dela? Quem sai, portanto... Rala peito, querida. Faça. É você, farela. É eliminada. Eu pediria que você levasse... É, eu quero que isso... Por favor. Obrigado, Brasil. Vou me levar fora dessa... Vou na casa, me aguarda. Estou chegando. Vou atazanar todo mundo. Bem, você que foi a indicada para sair. Obrigado pela sua participação. Olha, eu posso dar um recadinho? Por favor. Não, agora não. Tá, tudo bem então. Não. Obrigada. E vamos ver a saída agora, né? Da farela. Por favor, acompanha a dama. Tchau. Tchau, prazer. Sucesso. Nós vamos agora ver como é que o pessoal lá de dentro recebeu o Theo e o Dado. Os empurralados estão lá. Vamos ver como foi esse momento. Obrigado, Brasil. Eu voltei. Eu voltei. 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 Obrigado. 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 Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Mas não tá fogo nesse curral agora, viu? Vocês vão ver comigo. Vamos dar fogo no curral, hein? Vamos soltar, vai. Vou divulgar o meu CD, que eu não sou bobo. Eu sei que lá fora a pirataria está grande demais. Vou sentar e vou cantar um dos meus sucessos mais jovens, mais novos. Essa música eu estava cantando ali na cidade grande. Eu sou da agosto, o tanto levou para cantar na cadeia. Florentino, no nome dela. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Quem é o cantor?